Olá estudante, tudo bem? Eu sou a Eliane, sua professora de Geografia. Essa é a nossa aula de número 25 para o sétimo ano do ensino fundamental. Vamos continuar falando sobre o Brasil, mas a industrialização e a urbanização. Lembrando sempre, o nosso foco é o Brasil, mas nós vivemos em um mundo globalizado, então sempre vamos estar interligando esse desenvolvimento. Região metropolitana. Nós fechamos na última aula mostrando aquele esquema, né? Falando sobre a hierarquia das diversidades. Hierarquia lembra o comando, não é isso? Uma cadeia de comandos. Então, se é uma hierarquia, se é uma cadeia de comandos, tem aquela que está influenciando as demais. Não falar que está comandando as demais, não. Mas ela influencia as demais. No Brasil, nós temos uma cidade que nós podemos destacar como a nossa metrópole nacional ou cidade global também. É muito importante isso. Mas qual é a nossa metrópole nacional? A cidade de São Paulo? Observe, por exemplo, você talvez conheça alguém, tem uma tia, alguém que mora em uma cidade menor que Valadares. Aí essa pessoa precisa de ir ao médico. lá, ela não tem. Ela disse, não, eu vou em Valadares, porque Valadares tem muitos médicos. Aí o que que acontece? Chegou em Valadares, mas ela não encontrou a especificidade, né? Da área médica que ela estava procurando aqui. Bem específico. Não, então eu vou para onde? Eu vou para BH. Em BH eu encontro. Perceberam? Olha, saiu de uma cidade menor, veio para uma cidade polo, agora eu parti para uma cidade da região metropolitana, uma cidade metrópole. Mas ela é uma metrópole o quê? Estadual. Olha, de uma cidade menor eu vim para Valadares, de Valadares eu vou a BH, buscar o que eu quero. Mas eu cheguei em BH e eu não encontrei. Aonde eu vou encontrar isso aqui? São Paulo. Com certeza tem hospitais de referência lá para o mundo todo. Lá eu vou encontrar. Aí a pessoa parte. Então nós falamos que ela partiu para a metrópole nacional. Então nessa hierarquia, tá? Eu falei de uma cidade metrópole nacional, São Paulo, uma metrópole regional ou estadual, BH. Falei de uma cidade polo, Valadares. Falei de uma cidade menor ou uma pila. Então eu mostrei uma cadeia de influência. Mudei agora o termo. De influência. Por isso que nós falamos da hierarquia das cidades. E isso é próprio do quê? Do fenômeno da urbanização. E é fácil a gente entender até porque que São Paulo é a grande metrópole nacional. Como que nós podemos enxergar isso? Lembra? Quando nós falamos do processo de industrialização, ele começou aonde? Estado de São Paulo. Foi financiado por quem? Pelo dinheiro que os barões do café recebeu, exportando o seu produto. Então, quando o café já não dava mais lucro, eles resolveram investir no que ia dar mais lucro. Ia gerar mais dinheiro para eles. Então, a indústria. E aí, a indústria começou em São Paulo e ela atraiu pessoas de vários lugares do Brasil para São Paulo. Ok? Vamos à continuidade? Região metropolitana. Região metropolitana é o conjunto de diferentes municípios próximos e interligados entre si. Normalmente, construído ao redor de uma metrópole. Uma cidade central e mais desenvolvida. Nós podemos destacar isso aqui? Não vou falar de São Paulo agora. Vou puxar para a gente. Mais perto. BH. Nós temos ali a região metropolitana de BH. Várias cidades interligadas ali. Betim, Contagem e várias outras. Você passa de... Elas estão próximas e interligadas ali, que muitas das vezes você está em uma cidade da região metropolitana e fala, eu estou em BH. Eu estou em BH. Mas, na verdade, quando você vai olhar no mapa, no contexto ali, você vai ficar sabendo que você não está dentro da cidade de BH. Você está dentro da área metropolitana. Quer dizer, no entorno de uma metrópole. Ok? Ficou claro isso aqui para você? Olha bem. O conjunto de diferentes municípios próximos e interligados entre si. Regiões metropolitanas no mundo. Sempre lembrando, nós vivemos em um mundo globalizado. Então, esse não é um processo do Brasil. Nós temos esse processo acontecendo em maior e menor grau em várias partes do mundo. Está certo? E observe. As nossas regiões, com as maiores metrópoles, estão próximas ao litoral. Isso é muito fácil. O processo de ocupação do território brasileiro começou pelo litoral. Mas, observem aqui que nós vemos já na América do Norte, o Canadá e os Estados Unidos, nós já vemos nos Estados Unidos uma urbanização quase que no país inteiro. O processo das metrópoles, ele está de leste a oeste, de sul a norte. Não é? Mais ou menos por aqui assim. Eu não posso esquecer... Oi? Eu não posso esquecer que essa parte aqui é o Canadá. Aqui nós temos a Europa, na Ásia e a África. Ok? Então, o processo de urbanização, ele ocorre no mundo todo. Isso é muito importante. É claro, desculpa pessoal, eu vou voltar aqui, que na África é o continente onde nós vamos ter um predomínio de pessoas nas zonas rurais. Mas também está acontecendo o processo de crescimento das suas cidades. Numa escala menor que nos outros países. À medida que aumenta o número de habitantes, a área urbana do município se expande, ocupando áreas localizadas no entorno ou na periferia das cidades. Certo? A cidade vai crescendo. Então, uma área que antes era fazenda... Vamos citar o que acontece aqui em Valadares. Se você passava em um determinado lugar aqui, isso aqui era a fazenda do fulano de tal. Hoje, já foi loteado, já fez um bairro, já tem construções, ruas, asfalto, iluminação, já tem tudo. Então, por que a cidade vai crescendo e vai ocupando, alargando, chegando bem próximo dos seus limites? Esse crescimento é denominado expansão da mancha urbana. Por quê? Porque aquela concentração está aqui, ela vai o quê? Expandindo. Quando há uma expansão expressiva da mancha urbana de dois municípios ou mais, pode ocorrer uma conurbação, ou seja, união física das áreas urbanas de dois ou mais municípios. É importante a gente saber isso aqui e localizar alguns fenômenos de conurbação. Por exemplo, eu vou dar pertinho aqui de Valadares. Só repararam quando a gente passa por Ipatinga, você, de carro, às vezes você entra dentro de Coronel Fabriciano, mas você fala, eu estou em Ipatinga. E depois você sai de Coronel Fabriciano e já entra em Acesita e você não sabe, você só atravessou a ponte. Então, conurbação é um fenômeno que ocorre quando o crescimento dessa mancha urbana é tamanho que o limite de um município se encontra com o outro. Problemas sociais urbanos. Nas regiões metropolitanas, parte da população considerada pobre reside nos chamados aglomerados, subnormais, assentamentos irregulares com residências precárias popularmente conhecidos como favelas, comunidade, grotão, mocambo e outros nomes. Está certo? Isso é o que? Muitas das vezes a cidade recebe mais pessoas do que ela está preparada para receber. E aí as pessoas vão se acomodando em lugares sem uma infraestrutura adequada. E à medida que elas vão conseguindo emprego, vão se estabilizando, elas vão melhorando e exigindo do poder público a qualidade adequada para que eles possam se estabilizar. Mas infelizmente nós vemos que isso é um grave problema que ocorre nas cidades do Brasil. Quanto maior a cidade, maior são os problemas nesse sentido. Nós podemos dar exemplos na cidade de São Paulo, na cidade do Rio, em BH e na própria cidade de Valadares. Nós sabemos que tem pessoas que não têm uma infraestrutura adequada ali nos lugares onde elas estão morando. Aqui é uma foto mostrando alguns exemplos que nós temos desse tipo de moradia que ocorre em áreas que, por exemplo, uma chuva forte, acontece o alagamento, ou ainda pode vir desmoronar as cheias do rio, as águas, podem ocasionar acidentes e gerar inclusive mortes. Nós temos mais uma foto aqui mostrando isso e mostrando ao mesmo tempo a disparidade. Enquanto um estádio muito bonito e as pessoas de longe, sem poder usufruir todos os benefícios que a cidade tem. Nem todos podem usufruir de tudo o que a cidade oferece. Atualmente, os problemas mais comuns encontrados nos centros urbanos são insuficiência ou baixa qualidade de hospitais, escolas, creches, centro de lazer e cultura. E essa pandemia que o mundo vive mostrou isso muito claro para a população brasileira que nós precisamos de um olhar mais atento, principalmente dos nossos governantes, para melhorar os nossos hospitais, a qualidade, a infraestrutura, nós precisamos de escolas melhores e nessa pandemia, nós podemos até ressaltar que na cidade de Valadares, as nossas escolas receberam, de um modo geral, as nossas escolas receberam melhorias, vocês estão percebendo isso dentro da escola, isso é muito importante, e que a cada dia venha a estar melhorando mais. A precariedade nos serviços públicos de saneamento básico, fornecimento de água tratada e encanada, coleta e tratamento de esgoto, habitação, coleta de lixo, iluminação e pavimentação. Isso é muito importante para que uma cidade venha oferecer aos seus habitantes uma qualidade de vida. Porque como falar, vamos voltar aqui nessa foto, como falar de qualidade de vida, por exemplo, coleta de lixo. Aqui, nem ruas nós vamos encontrar, nesse aglomerado aqui, como que o caminhão vai passar para estar coletando o lixo. Aí as pessoas jogam os lixos nas encostas. O que que eles estão trazendo para si? Doenças. Então, esse saneamento, tá, é algo que é fundamental, essa coleta de lixo, tudo isso é necessidade básica de uma população. Deficiência e precariedade do sistema de transporte, ônibus, metrôs, três, dentro da cidade, suburbanos aqui, suburbanos, tá, suburbanos. Não é suburbanos, não, é suburbanos, que é dentro da cidade, tá, além dos frequentes congestionamentos nas principais vias de circulação, que é um problema sério. Elevados índices de violência urbana, furtos, roubos, sequestro, tráfico de drogas e assassinatos, que atingem principalmente jovens nas cidades grandes e médias. Infelizmente, Valadares tem um número altíssimo de jovens que são mortos pela violência urbana. É muito triste isso. Conflitos e disputas territoriais nas ruas, em áreas abandonadas, associadas ao tráfico e à comercialização de drogas. Mas, infelizmente, uma realidade que nós vamos encontrar em muitas cidades dentro do Brasil. Mas, lembrando, não quero justificar isso, mas é um fenômeno que ocorre tanto no Brasil como em vários lugares do mundo, tá, mesmo em países desenvolvidos. Isso também ocorre. Por quê? Porque esse crescimento das cidades, muitas das vezes, na sua grande maioria, ocorre de maneira intensa e que as cidades e que até o gerenciamento, os governos, não estão preparados para essa grande explosão demográfica que ocorre nas cidades. Os problemas ambientais urbanos, embora não estejam restritos às grandes cidades, são agravados pela intensa concentração de pessoas e da produção econômica. Quanto mais não é prioridade, não é só da cidade, não é exclusivo de uma cidade grande. A verdade é que todos esses problemas que nós vimos, nós vamos encontrar em uma escala, às vezes, maior, uma escala, às vezes, menor. Mas, praticamente, em todo o planeta, em todas as cidades, você vai encontrar alguns desses problemas. São situações que ocorrem. Por quê? Porque, infelizmente, esse crescimento do número da população de forma desordenada dentro das cidades acaba gerando desemprego, o desemprego acaba levando ao desespero e, muitas das vezes, à violência. E, em situações que nós vemos, vimos aí, nós já vemos nos jornais, no nosso dia a dia. Os problemas mais comuns são poluição atmosférica provocada pelas indústrias, pelos veículos, né? Isso aqui, nós estamos falando dos problemas ambientais, a produção de grande volume de lixo, a poluição visual causada pelo excesso de propagandas. E, aí, um exemplo claro do que nós falamos no outro slide, né? Propagandas, iluminação, tudo isso vai invadindo o nosso dia a dia e o tempo todo. E, às vezes, em alguns lugares, você não vê muito, mas, mesmo que você não tenha tanta propaganda, tantos desenhos, tanta iluminação, mas você sempre tem. Por quê? Faz parte do crescimento da cidade. A poluição sonora produzida por veículos terrestres e aéreos e pelas indústrias e por atividades urbanas, como a construção civil. Às vezes, alguém que trabalha à noite tem dificuldade de dormir de dia. Conhece alguém que já passou por isso? A poluição das águas gerada pelo despejo de dejetos residenciais, industriais dos rios, sem tratamento prévio, isso é algo terrível que acontece, tá? Além dos problemas relacionados às enchentes e às ocupações de áreas de risco, que provocam deslizamentos e registram um elevado número de mortes. Isso é um problema sério. E nós, valadarenses, como eu já falei com vocês, já sofremos muito na pele, né? Infelizmente, um desastre que acabou matando toda a vida no nosso Rio Doce. E aqui nós temos mais uma animação, né? Mostrando isso aí pra gente. E esse desenvolvimento, ele é necessário, mas ele deve acontecer de forma sustentável. E a nossa aula vai ficando aqui. Você agora pode conferir as nossas fontes e também acessar a nossa plataforma e se tornar o autor da sua história, tá certo? Faça as atividades, não fique com dúvida. Mostre que você é capaz de fazer muito mais. transforme a sua história para acessar a nossa plataforma facinho. Basta você apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece aí no canto da tela. Tá certo? Acesse também as nossas redes sociais. Se inscreva no nosso canal do YouTube, SmetGV. Tchau, tchau. Até a próxima.